Oi meninas e meninos, voltei. Não vou aparecer nesse vídeo não, porque eu tô tentando organizar um pouquinho a casa. Tira esse forninho daí, Ana. Coloca aqui em cima da mesa. Olha, já dei um jeitinho aqui. Ela arruma, eu vou te contar, né? Tem que tá em cima dela pra... Ó, já forrei essa toalha aqui, troquei a mesa de lugar, né? A Ana Carla trocando pra mim, né? Já botei essa plantinha que tem que dar uma limpeza, organizando um pouquinho a casa. Ali no cantinho do café, já foi limpo ali, ó. Tirei aquelas duas xicrinhas, guardei. Tá ali, mais ou menos, ali aquela plantinha, aquelas dois enfeitinhos. Aí, lá na sala, eu já botei outras plantas lá na sala, tá? Quando tiver tudo arrumadinho, depois eu mostro pra vocês. Agora, eu tô tentando fazer que Ana tira as coisas da bancada, do armário, porque é uma coragem. É uma coragem. Uma mulher mais nova, mas é... Olha o que eu tô passando aqui, pessoal. Sou fã, que é por isso que eu, ó... É, porque não gosta de trabalhar, não gosta de organizar as coisas. Ela acha que só vai aí passar um pano, meia boca na casa, que a casa tá limpa. Não, olha lá. Olha ali, quanta poeira. Levanta ali. Levanta pros pessoal verem quanta poeira tá dentro de casa. Mas a minha casa tá muito suja. Tô tentando... Tira, tira essa... Esse paninho aí da panela de arroz. Esse pano aí, isso. Tira o que é pra botar pra lavar na minha panela de arroz. Cuidado com a minha panela elétrica, porque ela não tampou direito minha panela elétrica. Eu não sei onde é isso. Pelo amor de Deus, essa panela é carésima, caríssima. Essa de arroz. Chega pra cá, pra... Pode ser na mesa. Que está com poeira. A pessoa não quer fazer nada, pessoal. Ela acha que só varrer a casa e lavar o quintal tá bom. Não é assim, gente. A casa tá com muita poeira. Então, ó, ó, ó lá. Ela... Olha lá. Eu não sei o que é tampa aí. Roda, 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 roda a tampa. Isso. Aí. Doeu? 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 Agora tu arrumou espaço pra colocar ela aqui na mesa? Não, não arrumou. Então eu ponho ela lá de novo. Vocês estão vendo? Essa panela é cara, Ana. Essa panela aí, ela é a original da Polishop. Ela é cara. Essa panela aí deve estar uns 600 conto. Quando eu comprei, ela foi quase 500 reais. Foi 400 e pouco. Chega o forninho pra cá. Tentando organizar a minha casa. Tentando. Né? Ana tá me ajudando. Mas é as duras penas. Aí ela... Ela quer ir embora. Ela quer ir embora por quê? Porque não tá acostumada. Até a organização tira esse pano daí. Agora traga essa panela com cuidado para cá. Tão escutando o meu Pedrinho, pessoal? Isso é o dia todo. Essa sinfonia desse camarada chamado Pedrinho. Agora tira esse paninho daí. Que é pra pôr, pra lavar. Tira ele. Vai enrolando ele. Bota lá pra cima da pia. Olha quanta sujeira tá na minha bancada do armário. Não? Pode passar. Pode passar. Vocês estão vendo? Aí, ó. Aí, ó. A estante tá que parece que a casa tá abandonada ali, ó. Tá vendo? Ó. Como tá sujo, eu gosto... Eu mesma limpar a bancada do meu armário. Porque eu limpo com muito cuidado pra não arranhar o armário. Né? Olha. Vai devagar com esse pano. Pra não arranhar o armário. Vai puxando. Tem que ir devagar. Tem que ir devagar. Porque senão ela arranha tudo. Arranha tudo. Põe a qualquer pano que vem pela frente. Pega um pano melhor pra passar. E vê se você na gaveta não tem um pano macio pra passar aqui. Não. Esse não. Tá tudo um fudunço na minha casa. Ignore. Tá vendo? Achou? Isso. Pega esse verdinho agora. Passa nessa poeira aí. De levinho. Puxa. Vai puxando pra frente. Isso. Tá vendo? Aí, ó. Porque senão vai arranhar meu armário. Pensa que esse armário foi barato. Não foi barato não, Ana Carla. Foi não. Se a gente... Quer? Quer? Não, nem Itatiaia não. Itatiaia... Não tem nenhum Itatiaia, não. Não tem, não. Sem Itatiaia, não. Isso aí é outro armário. Né? Esse armário foi caro. Então, se a gente não tiver cuidado com as nossas coisas, quem é que vai ter? Não. A gente tem que cuidar das coisas que a gente tem. Aí, pode ser que alguém fala assim... Ah, é consumismo. É... Se apegar às coisas. Não se trata de se apegar às coisas. Nós não devemos apegar às coisas. Mas temos que conservar as poucas coisas que a gente tem em casa. Correto? Tô falando certo? Quem quiser criticar, só lamento. Porque se a gente não cuidar das nossas coisas, quem é que vai cuidar? Né mesmo? Então, o fato de você querer organizar a casa... Né? Ó. Pega lá o polifrô, cara de pau. Pega lá o polifrô. Pega lá. Entendeu? Então, o armário tá todo cheio de marca de dedo. Olha. Não vai ser limpo hoje. Mas, pelo menos, a bancada vai. Bota o polifrô ali. Sempre... Bota no coiso? Bota no pano. Isso. Dá uma espalhadinha. Agora vai passar ali. Com muito... Lembra que você tá fazendo carinho em alguém. Com muito carinho, você vai passando. É aí, Pedrinho. Pega essa, Pedrinho. Ela tá aqui eufórica. Esperando seu contato, Pedrinho. Ana Carla, ela é foita. Ela não sabe esperar nada. Ela quer tudo pra ontem. É. Pedrinho, que é uma mulher que cuide das coisas, tá? Então, vamos treinar aqui. Olha aqui pelo cantinho, que ali no paninho chegou. Que eu tô vendo daqui, ó. Tentando dar um jeito na minha casa. Com a ajuda da Ana Carla. E tem que tá... Aqui, aqui nesse cantinho. O pano não chegou aqui. Acho que o pano ficou com medo de chegar nesse cantinho aqui. Aqui. Vem nessa parte preta aí. Com muito carinho. Muito carinho. Mas tá tudo embaçado com marca de dedo. Tá tudo... Olha, pessoal. É uma limpezinha mais ou menos que eu tô tentando organizar a minha casa. Já que agora eu posso ficar sentada aqui. Andando no andador devagarinho. Tô tentando, né? Organizar um pouquinho minha casa. Pra eu me sentir bem na minha casa. Porque a pior coisa é você não se sentir bem na sua casa, né? Ver tudo bagunçado. Tudo cheio de poeira. Então, tô tentando organizar um pouquinho. Lá na sala falta limpar a estante ainda que não deu. Né? Mas eu quero forrar um paninho no sofá. Né? Tô tentando. Mente ocupada, pessoal. É mente ocupada. Não se vitimizar. Não ficar sentindo pena de... De mim mesma. Não. Eu não sou digna de pena. E vocês que tão passando por algum problema que eu não sei qual é. Não se fique se vitimizando, não. Tem que ocupar a mente, pessoal. O negócio é ocupar a mente. Porque a gente, tanto com a nossa mente ocupada, a gente não fica pensando na tristeza. Né mesmo? Ana, passa aqui debaixo do armário. Aqui. O pano aí. Isso. Que aí também vem poeira. Vem aranha querendo fazer moradia aí. Ó, cuidado com o quadro. Passa no quadro também. Com muito cuidado. Porque esse quadro é sensível. Né? Esse quadro é sensível. Então, Ana tentando organizar a minha casa. Mas tem que estar olhando. Esse aí também. Com muito cuidado. Com muito cuidado. Que isso é vidro. É vidro? Claro. É, ué. Ajeita direitinho aí. Tentando organizar, pessoal. Né? Olha lá. Tem uma aranha passeando ali. Aí aqui, ó. Que ela já caiu. Que você mexeu nos... Aí a aranha ali. A gente tem medo de aranha, Ana. Não sei. Ah, fala sério. O que que há? Olha, pessoal. Não repare. Tô tentando organizar a minha casa. Agora tu vê. Uma criatura com medo de uma aranha. Mil dia. Abafo o caso. Ajeita agora isso aí. Esse quadro aí que tá... Ajeita essa folhinha que tá aí embaixo. Isso. Tá vendo, pessoal? Tentando organizar. Porque tá tudo cheio de poeira. Até a aranha tá fazendo moradia aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu chego até aí, pessoal. Olha. Né? Eu... Eu tenho que me esforçar. Né? Porque eu não vou ficar deitada. Porque ele falou que eu tenho que fazer... Tentar fazer as minhas coisinhas em casa. Sair da cama. Né? Então é isso que eu fiz. Né? Eu já mandei o vídeo pra vocês. Botamos outra plantinha lá na sala. Ficou legal. Né? E eu vou tentar arrumar a casa pro Natal. Do jeito que eu puder arrumar. Né? Do jeito que dá. Vocês tão vendo que aqui... Essa parte aqui preta aqui... Tem que limpar. Mas não vai ser hoje. Porque tá cheio de... De dedo de Ana. De garra de Ana. É. Tá cheio. Mas agora é ela. É. Mas é você que fica fazendo as coisas dentro de casa. Em termo. Né? Ela... Ela é lenta. Ela é lenta. A pilha parece que tá fraca. Você tinha que ver elas pegando... Elas. Que eu até botei mais uma Ana. Porque uma só não dá. Tem que ser duas, gêmea. Tentando. Sabe? Ah, até que fim é isso? O paninho com o polifrô nesse... Aí pra dar um tchan. Vocês tão vendo? É tão gostoso de limpar esse armário. Ele é muito bom de limpar. Um polifrô aí. Tá? Olha. Um polifrô. E ele fica brilhando. Né? Vai ficar mais ou menos. Que o expulxador tem que limpar. Aqui. Bota aqui nessa parte aqui. Aqui. Ó. Tem uma marquinha de dedo aqui. Isso. Quando a gente tá fazendo as coisas. A gente tem que tá com pano de prato pra secar a mola. Vem com a mão molhada. Pega nos armários. Aí você abre o armário. Tá cheio de gota de água dentro do armário. Então. É isso que eu tô tentando fazer a Ana Carla entender. Do jeito que a gente arruma a nossa casa. Tem que ser com capricho. Que a gente mora aqui. Então. Que se a gente mora num lugar. A gente quer o quê? O lugar limpinho. Né? Então. Vamos ver se a gente termina essa bancada. Só se for agora. Mas já vai deixando um like. Um comentário nesse vídeo. Porque agora a Ana tá fazendo as coisas. Porque eu estou supervisionando perto dela. Ela hoje tá trabalhando, pessoal. Ajeita o paninho direitinho. Puxa o babado um pouquinho pra frente. Organiza o paninho aí. Direitinho. Tá vendo? Tentando organizar a casa. Agora. O que que nós vamos colocar aqui no meio? Pega a panela de pressão. Coloca ela naquele canto lá. Essa pesadona aí. Essa grandona. Do lado de lá. Né? Passa um paninho nela. É. Tem que lembrar, né? Lembrar na Carla. E a gente vamos tentando, né? Organizar a casa. Olha, pessoal. A Ana tá ali limpando. Passando o vidro no forninho. Já forrou o pano na bancada. Já botou minha panela de pressão. Eu não sei quem limpou minha panela de pressão elétrica. Que manchou toda a minha panela de pressão. Vocês estão vendo? Quando a gente não pode fazer nossas coisas. Que a gente depende das pessoas pra fazer. Olha. Manchou toda a minha panela de pressão elétrica. Que ela tem um alto brilho ali. Olha. De, né? De inox. Aquele brilho ali, ó. Não sei o que passaram na minha panela elétrica. Mas tá ali, ó. Tá? Minha panela elétrica. Mas deixa quieto, né? Foi você que passou o pano ali? Não. Agora ninguém aparece. Ninguém aparece. Tá ali de arroz também, ó. Passa o paninho na panela de arroz. Ficou faltando só a batedeira. Que eu acho que eu não vou botar a batedeira. Pra não ficar muita coisa aqui, né? Não sei se eu consigo fazer um bolo hoje. Tô tentando ver se eu consigo fazer um bolinho hoje. Pro lanche da tarde. Pedi a Ana pra botar essa plantinha aqui. Porque eu tô com a janela aberta. Pro vento não levar esse paninho, né? Mas ficou assim a arrumação do armário que a Ana fez. Né? Olha. Eu tenho uma capinha que eu posso colocar nela, se eu quiser. Né? Depois eu vou ver se eu acho as duas capinhas. Né? E boto nas duas panelas. Pra melhorar um pouquinho cada poeira, né? Então o vídeo é esse. Espero que vocês gostem. Hoje. Tipo um vlog. Que Mara tá fazendo. Tentando organizar um pouco a casa. Botando o Ana. Pra se movimentar. Porque a mulher pra baixar leva um ano. Um ano pra baixar. Uma mulher nova. Nova, pessoal. Uma mulher nova. Quarenta e seis anos. Sei lá. Quarenta e sete. Quarenta e sete. Ela tá igual minha mãe. Não saía dos trinta e cinco. Né? Então eu vou tentar arrumar um lugar pra... Pra... Pra batedeira, né? Aqui vou tentar limpar aqui. Que já tá com a toalhinha que a gente colocou. Usou isso aqui, ó. Óleo. É da marca de Luz Tramove. Do óleo de peroba. Da cara de pau. Cheirinho de lavanda. Que a Ana passou aqui. E beijo pra vocês. Vou continuar aqui. Tentando organizar. Depois eu vou ver o que eu vou fazer de almoço pra mim e ela. É, pessoal. Tô tentando organizar um pouquinho a casa, né? Tô feliz, pessoal. Tô feliz porque eu tô tentando organizar um pouquinho a minha casa, né? A Ana deixou assim, ó. Arrumadinha. Né, Ana? Então, ó. Beijo pra todas as maretes. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Bora continuar na limpeza. Tchau. 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 Tchau.